O primeiro-ministro Tormata-Gruac, segundo ano, lidera a reunião da Comissão Interministerial onde for resposta ao impacto do desastre natural no Bemoso e no Timor-Leste e no Fulangirac-Libá. E o encontro no secretário-estado de Proteção Civil, Alessandrino de Aroso, à apresentação de dados relacionados ao governo Lian, na inundação de Sira, no Bacontes e no Dili, no município Lima e na Costa Sul, na parte leste Lian. Além do ministro da Administração Estatal, Miguel Carvalho, o coordenador da Comissão Interministerial, o balanço do apoio de Sira, no Bfona, na vítima do desastre natural Sira, no Bacontes e no Timor-Leste. Em relação à inundação, no Bacontes e no Dili, afeta as famílias de Ramutu, 4.681 e a cidade de Dili. O secretário-estado, secretário-estado de Proteção Civil, mostrou o apoio para o apoio alimentar, a construção para a família Sira. E a família Sira, o número remoto 2.194, Sira, nós retamos o município Bocal, Covalima, Laute, Manatuto, Manufar e Biqueque. Nós retamos o apoio, a emergência, o valor de 450 mil dólares americano. O BLE, o apoio Sira, aguenta inundações de Bacontes, no Bacontes e no Bacontes e no Bacontes e no Bacontes. O Bacontes e no Bacontes e no Bacontes, no costa sul, é bem engenheiro. O objetivo principal do Sira e no Bacontes encontro no atual debate da intervenção do governo do Nian, no Bacontes e no Bacontes, no continuo a segura coordenação da medida Sira e no Bacontes e no Bacontes, onde foi exposto ao estrago Sira e no Bacontes provoca os desastres naturais no impacto da população. Estou a obra pública e na minha parte nos falamos a apresentação. O Bacontes e no Bacontes, na obra Sira e no Bacontes, no Hala Tijona, no esforço de Sira e no Bacontes, no Bacontes e no Bacontes, no Bacontes e no Bacontes e no Bacontes, selos e no Bacontes. O Bacontes e no Bacontes grosso no Bacontes flavourán. Lelo retiando na outline , e o Ministro deской emagro, no Bacontes Fujifili, no Bacontes e no Bacontes na auric происходит emagro da penha. OFH passa emagro e da A gente está na estraga, e a, tamba, b, bot, no inundação, cheia a XNB, mas que acontece no final de maio, fina ano. E enquanto o NECF, o Governo Mós congratula o Ministério Relevantes e ir a NBH ao serviço MACAS, onde atende a lais, a vítima de desastre natural, a NBH acontece e arrailaram. Octaviano Gómez, Ferdi Soares, Zémen.